O servidor público municipal de Barretos, que se dirigir à sede do sindicato até a próxima segunda-feira, dia 15, irá encontrar o local fechado para atendimento ao público, sendo a decisão de suspender o atendimento tomada pelo presidente interino, Aldemar Giuliani. Para a reportagem da Vale TV, Giuliani afirmou que após anular as eleições realizadas no final do ano passado, a Justiça, atendendo ao estatuto do sindicato, o nomeou para realizar novas eleições e gerir a entidade pelo período de até 90 dias. Porém, com todos os recursos financeiros bloqueados por penhora judicial e sem nenhum valor disponível para suprir as necessidades diárias do sindicato, a saída foi fechar até as eleições. O sindicato está fechado por falta de situação financeira, porque a situação estava difícil demais, insustentável. Todo o dinheiro que entra no sindicato, hoje é travado ou no banco ou na prefeitura, por ação judicial. Dessa forma, acabou inviabilizando. Inviabilizou, travou todo o sindicato. São 12 milhões de dívidas, eu não tenho condição de tocar o sindicato. Eu acho que o juiz, quando chegou a esse ponto, que ele mandou que eu tomasse interinamente contra o sindicato e falou que eu tinha 60 dias, 90 dias para tocar o sindicato, ele já sabia que o sindicato estaria para vir mais três ou quatro ações que inviabilizaria totalmente o sindicato. Ficou inviável o sindicato, não tem mais condição financeira de pagar a luz do sindicato, e pagar a parte de funcionário que trabalha lá, funcionário da autarquia lá do sindicato, que tem que trabalhar e receber para comer. Eu não tenho condição de fazer esse pagamento. Apesar dessa decisão, Giuliani disse que as eleições de segunda-feira, dia 15, estão mantidas, mesmo que os eventuais gastos para a sua realização sejam custeados com seus próprios recursos. Eu cheguei a querer entregar para o juiz e falar que eu não ia fazer a eleição, porque até mesmo a cédula eu vou comprar do meu bolso. Hoje eu mandei fazer a cédula da eleição, vou pagar do meu bolso. E eu já paguei algumas coisas do meu bolso. Não tem condição, não tem um cruzeiro para receber no nome do sindicato. Depositou um real na conta do sindicato, ele é bloqueado pelo juiz. Duas chapas, sendo a número 1 encabeçada por Laércio Tedesco e a número 2 encabeçada por Jailton Rodrigues, concorrem às eleições desta segunda-feira, onde todos os servidores filiados ao sindicato poderão exercer o seu voto. Obrigado.